O livro continua sendo o grande companheiro da inteligência porque ele permite que cada indivíduo se relacione diretamente com aquele conteúdo que está ali, com aquela experiência que está relatada ali. O meu livro mais decente chama Machado e Borges e outros ensaios sobre Machado e Assis. Comparação bastante extensa e minuciosa que eu tentei fazer entre o Machado e Assis, o maior escritor brasileiro, e o Jorge Luiz Borges, o maior escritor argentino. O primeiro teve pouca escolaridade formal, o segundo graduou-se na Europa. Aquele escrevendo em português, uma língua de acanhada circulação internacional, nunca saiu de seu país. Enquanto este, bilíngue de família e escrevendo em espanhol, língua de importância central no mundo culto, viveu na Europa vários anos de sua formação e quando adulto viajou pelo mundo todo. Esse livro é um pouco assim, uma conversa escrita, né? Quer dizer, ele resulta de muitas anotações que eu tive ao longo de muito tempo. Às vezes depois de uma aula, assim, eu anotava alguma ideia, alguma pergunta de um aluno que tinha me feito refletir, né? O escritor, assim, com qualquer outro artista e qualquer outro intelectual, enfim, vive muito de ser conhecido, né? Então o prêmio ajuda muito nisso. Falendo que esse nome é interessante, né? O prêmio Fato é um negócio legal, assim, um troço meio, uma sensação de que, enfim, alguma coisa vai acontecer. O prêmio Fato é um negócio legal, né?